Macarrão Então quero aqui de coração Lhe desejar um feliz aniversário Com muita saúde, paz e prosperidade Um grande abraço meu amigo e meu irmão Um abraço 18 de maio, uma data especial Feliz aniversário pra você Que hoje está completando mais um aniversário Macarrão Um feliz aniversário da sua comadre, da sua amiga Parabéns, que Deus lhe abençoe Que esse aniversário a gente possa Comemorar juntos por muitos e muitos anos Obrigado pelo ícone Da política que você é em Tailândia Obrigado pela história que você Apresenta dentro de Tailândia Feliz aniversário, com muita alegria Muita paz e muita saúde Quero parabenizar o prefeito Macarrão Por mais um ano de vida Que Deus lhe concedeu Esses são os sinceros votos do vereador Márcio Nosso prefeito Macarrão Desejo muita Saúde pra ele Desejo Muitos anos de vida O aniversário dele agora No dia 18 de maio E completar esse ano Dá muitos anos de vida pra ele E muito serviço pro povo Tailândia Que não teve outro prefeito Melhor do que ele Aqui em Tailândia E os outros prefeitos Não faziam nada E dentro de poucos dias Ele fez muita obra Deu muito emprego pro povo Os outros não davam emprego E muita felicidade Macarrão Que você vai ter Muito apoio Da população E Macarrão Você é do coração do povo E Desejo muitos anos de vida Pra você E pra sua família Pra nós todos Se eu completar ano No dia 18 de maio Eu completo ano No dia 18 de maio Não comemorar Essa felicidade Nós todos juntos Muito obrigado Macarrão E bom trabalho pra você Olá Eu sou o Matheus Trindade dos Santos E Eu tô aqui no restaurante popular Acabei de almoçar E eu tô muito grato por isso Obrigado prefeito Macarrão Se eu tenho uma ideia dessa Com a sua gestão Com a sua atual gestão Uma ideia de botar um restaurante popular Pra o povo Eu sou primeiramente grato a Deus E segundo A sua gestão Então meus parabéns por tudo E o senhor tenha muitos anos de vida Em outubro de 2000 Macarrão foi eleito Ao lado do vice-prefeito O senhor Pedro Mercedes da Costa Conhecido como Pedro do Sindicato Naquela data Construiu-se uma história Macarrão virou um grande político Que liderou todas as expectativas da população Se antes de se tornar político Já amava ajudar as pessoas Imaginava-se como seria o seu trabalho Macarrão governou a cidade por dois mandatos consecutivos De 2001 a 2004 E de 2005 a 2008 Inegavelmente Deixou um legado na cidade em termos de construção Obras Porém Sem dúvida Seu maior triunfo Foi ganhar o coração do povo Ele é um grande líder que cuida do seu povo Não é raro ouvir as vozes acuarem pela cidade afora Macarrão salvou meu filho Minha filha Minha mãe Meu irmão Ele me socorreu no momento que mais precisava Com sua popularidade em alta Foi mais longe Se lançou a candidato estadual Com o número 15.007 Foi eleito deputado estadual com mais de 28 mil votos O homem é tão amado pelo povo Que existe um bairro com seu nome Vila Macarrão Longe da política por quatro anos Mas sempre perto do seu povo Em 2016 Vendo o município no estado crítico Macarrão mais uma vez eleito Em 18 de janeiro de 2017 Veio a confirmação Macarrão voltou Quero parabenizar o prefeito Pelo restaurante que ele fez pra gente Estou muito satisfeito com a comida aqui do restaurante Um bom atendimento E pelo serviço que está fazendo pela população Da do Tailândia E desejar feliz aniversário pra ele Dar meus parabéns pra ele Desejar feliz aniversário E muita felicidade E muita saúde e paz Muitas coisas boas Aconteceram nas últimas duas semanas No nosso município Onde o nosso prefeito Macarrão Entregou obras importantes Pra nossa população Então o nosso município está de parabéns Nosso município está de parabéns Por ter um prefeito Que respeita o nosso povo Um prefeito que trabalha com o nosso povo E com isso Com todas essas obras O nosso povo Ajuda Inclusive ajudou muito o povo A ser tratado com mais dignidade Nesse dia hoje Eu gostaria muito De parabenizar o Macarrão Pela pessoa que ele é Pelo compromisso que ele tem Com a nossa população E queria Nesse momento Dar parabéns pelo seu aniversário Meu velho Macarrão Parabéns pro senhor Que Deus o abençoe Que continue sempre Com esse compromisso Voltado com a nossa população É isso que nos faz feliz É isso que nos fez Brigar muito tempo Pra sua volta E nesse dia especial Eu desejo o senhor Macarrão Feliz aniversário Vejo lá Um grande Um grande O jaką Um grande